Gente, eu queria mostrar pra vocês o meu Lírio da Paz. Olha que coisa linda. Tem quatro flores. Quatro. Essa daqui também, gente, ela dá agora em dezembro. Nossos passarinhos vêm aqui, ó. Ela vai dar a estrela de Natal. Assim que brotar, eu vou mostrar. Né, Duque? Vamos tomar um banho? Vamos? Vamos? Vamos, Nina. Viu? O chapa já se escondou, a Nina até sumiu. Gente, é calor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.